José Ramon Ribeiro Nasceu na cidade de Pedregulho no dia 18 de maio de 1935 Filho de Geraldo Pereira Ribeiro e Dolores Galante Ribeiro Com família numerosa com seis irmãos junto dele Mudou para Franca em 1950 Fez o curso ginasial e científico Sempre se destacando como o primeiro aluno da classe Terminou o curso científico em 1953 Fez tiro de guerra em 1954 E em 1955 entrou em primeiro lugar Na faculdade de odontologia de Uberaba, Uniub Formou-se em 1957 em primeiro lugar Recebendo em sua formatura uma medalha de ouro Como mérito de sua excelente conclusão de curso E profissional que havia se tornado na área Em Franca abriu seu consultório odontológico e casou-se em 1960 com Lília Sandoval Ribeiro Com a qual constituiu sua família de sete filhos O mais velho José Alexandre Ribeiro Em seguida Wagner Ribeiro, Adriana Maria Ribeiro, Dolores Jordão, Liliana Pérez, Luciana Ribeiro e José Ramon Ribeiro Filho O casal também criou como filha adotiva Aparecida das Graças Teodoro Além de dentista por formação Foi agropecuarista Que através de uma ação espontânea de sua personalidade Promoveu emprego e moradias de várias famílias que ali trabalhavam Assim como orientações de sua mentoria espiritual Zelando pelo bem de todos que o procuravam Atuou como líder espírita por 40 anos no Centro Nova Era Também desenvolveu o importante trabalho religioso de assistência A saúde e espiritualidade para a humanidade dentro do IMA Instituto de Medicina do Além Junto de João Berbel Dentro deste lindo trabalho Pôde contribuir com a doação de uma área de 5 mil metros quadrados Onde se encontra o IMA hoje em dia Foi uma pessoa muito caridosa Trabalhou durante 30 anos Extraindo dentes dos mais necessitados E fazia dentaduras de forma gratuita A sociedade francana Até a chegada de outras instituições Como nubes Aos sábados Com grupos de pessoas em prol da caridade Saia para distribuição de cestas de mantimentos E cobertores A aqueles mais carentes e necessitados Trabalhando até mesmo de pedreiro E construindo casas para estas famílias José Ramon Ribeiro Foi um trabalhador do bem Com grande determinação e fé Na consolidação de uma sociedade mais caridosa Ao lado sempre de seu mestre Francisco Cândido Xavier Conhecido como Chico Xavier Cujo qual recebia suas orientações maiores Para seu trabalho em nossa região Senhor presidente Parecer Quanto aos aspectos da constitucionalidade Legalidade e regimentalidade O projeto está adequado Às normas do ordenamento jurídico brasileiro Senhor presidente Estaremos neste momento Votando O presidente não vota Se o presidente votasse Seria o primeiro voto Do vereador Claudinei da Rocha Agradeço aqui a Adriana Por ter acreditado no nosso trabalho Sempre tem nos apoiado E tem me honrado Me dando essa oportunidade Para eternizar o nome Do doutor José Ramon Ribeiro Obrigado pelo crédito E para mim é uma alegria Ter essa oportunidade De fazer essa lei Eternizando o nome de um homem Que tem um histórico brilhante Que teve um histórico brilhante Aqui na cidade de Franca E peço os novos vereadores Que nos dê esse voto E abro a palavra A palavra aos demais vereadores Com a palavra do plenário Para nós é uma honra Receber aqui A Estela Lilian Adriana Dolores e Liliane E também Liliana A Lilian é a esposa Do doutor José Ramon A Lilian E também está conosco O senhor José Ramon Ah tá É a família Do doutor José Ramon Que está aqui nos honrando Nesta tarde Com a palavra o plenário Peço a palavra Com a palavra Vereador Daniel Bass Presidente Só parabenizar Pela homenagem Quem não conheceu O senhor José Ramon Ribeiro Mas conhece toda a família Sabe de toda a índole E o tanto que esse pessoal Ajuda os outros São pessoas do bem Então eu queria Só parabenizar você Pela feliz homenagem Ao doutor José Ramon Ribeiro Nessa avenida Obrigado presidente Com a palavra o plenário Peço a palavra Com a palavra Vereador Pastor Palamone Quero cumprimentar Vossa excelência Vereador Claudinei da Rocha Pela iniciativa Parabenizar a família A gente conhece um pouco A história do doutor José Ramon Através de outros familiares Sou Kiko Geraldinho Carlos Lá da Água Fresca Então esse contato Que a gente sempre teve E eu morei Em frente a casa dele Uma certa época Ali na Silvio Pusse No centro Foi uma Ele moriu uns dois anos Ali de frente Mas assim A história que a gente tem A gente sabe Sempre dessa pessoa Caridosa Olhar para as pessoas E também Pela família Que sempre gerou Empregos na nossa cidade Esse trabalho Brilhante Então fica aqui O nosso reconhecimento E eternizar O nome do doutor José Ramon Na nossa cidade Isso é mérito De toda a família Também E é um presente Para todos vocês Com a palavra O plenário Peço a palavra Presidente Com a palavra Vereador Donizete Da farmácia Presidente Gostaria também De cumprimentar Pela Propositura E lembro do José Ramon Ribeiro Na época Eu trabalhava No Somercial Isso em 1980 E eles tinham Um convênio Com a farmácia O funcionário Comprava ali E naquela época Eu já percebi A bondade dele De procurar Ajudar as pessoas Então parabéns E parabéns Também a família Pela linda homenagem Com a palavra O plenário Peço a palavra Excelência Com a palavra Vereador Hilton Ferreira Excelência Eu como espírita Não poderia nunca Deixar De participar Do orgulho De estar participando De uma votação Como essa Como a Vossa Excelência Teve essa oportunidade Aí é pra mim Também muito grande Não tem como Cidade de Franca Sem dúvida nenhuma É uma cidade Predominantemente espírita Onde a cidade Que mais tem Trabalhos espíritas Grupos espíritas Não tem como A gente falar Em espiritismo Sem falar do doutor Ramon Ele sem dúvida nenhuma Um baluarte Do espiritismo na cidade Não apenas Nas palestras No conhecimento Que ele tinha Mas na prática Sem dúvida nenhuma Um homem de bem E que a gente Se espelha muito E temos a certeza Que onde ele está Com certeza Continua trabalhando muito Não só No trabalho dele Como ajudando A todos nós Nas nossas tarefas Espíritas aqui Obrigado pela oportunidade Com a palavra Plenário Peço a técnica Que coloque em votação Que coloque em votação Que coloque em votação Doze votos sim Senhor presidente Com doze votos sim Foi aprovado O projeto de lei ordinária Número 147 Barra 2022 Denomina Doutor José Ramon Ribeiro A avenida B Do loteamento Denominado Residencial Pouso Alegre E da outras Providência Autoria Vereador Claudinei da Rocha Obrigado